Abertura 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 Obrigado. Abertura 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 Aplausos Aplausos Música Aplausos Se a minha obra for do barré que mamarro ou barro a morte Eu controlo o que eu narro e com um garro eu agarro o norte Ainda há quem tenha tempo perda a tempo ao que o tempo der Eu não dependo do pêndulo na pendula que mend der Vou num quarto sem quarto, ou nunca é tarde Se houver artes eu vou lá descendo um parapeito indá aproveite a noite Eu morro no monzénito o céu e trabalho a sério do zero E quando sai da sete, o moncésimo odeio-te um oito Ali é onde houve orgulho e com uma agulha eu lhe abrimo Ali imprimo o meu orgulho e ali que embrulho O que eu lagrimo e o que aprendi atrás Minha quadrilha já não brilha, põe cortina em baixo E é no martírio onde eu martilho, onde eu partilho em paz É onde eu me tiro à página e quando enfatizo a voz E diamantizo a minha raiz em algo que só diz a nós Não modernizo, não entranizo, eu eternizo a voz E que num hora brevíssimo eles ouvissem o que eu fiz a voz Na minha casa ninguém jaz, aqui ninguém se cumba Há quem vendal no diabo num segundo e eu não vou nesse número Eu só confio na Isabel, na área restrita à Guita E eu só capitalizo a pele onde a minha escrita habita Não vim da mama, vim da gama, feito lamaçal e nunca salto Um fonograma não é drama de uma vassal Eu vim da lama e não é com grana que eu me exalo Que eu vou ser assim até otimizá-lo Só porque um brada rendeu-se, eu nunca ouvi, eu vendeu-se Está fora de equação, não é razão pra cá Alguém vendeu-se porque eu não tinha nem treu-se Eu era dor de péssimo, sou fóquer, é tão péssimo Que eu nem fui para o destino Ainda pra mim tem uma preguiça, a preguiça e nada Ainda pra mim tem uma preguiça, a preguiça e nada Ainda pra mim tem uma preguiça, a preguiça e nada Ainda pra mim tem uma preguiça, a preguiça e nada Ainda pra mim tem uma preguiça, a preguiça e nada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.